Toyota Hilux com vazamento absurdo no motor O que fazer quando o cliente vem atrás do carro fazer revisão e diz que esse motor tá na garantia ainda E não quer que a gente mexa, mas quer que arrume o vazamento E mais, quer que arruma a falha Sabe o que é isso aqui ó, pingando, olha o diesel Aí você entra embaixo do carro Olha a quantidade de vazamento E diversos outros fatores que eu vejo nesse veículo aqui que eu preciso mostrar pra vocês E aquilo que eu digo, o que você quer fazer no seu serviço Qual é a revisão que você quer que seja feita? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que eu vou tentar responder nesse serviço Porque esse veículo, segundo o dono, está vindo de outras oficinas que ele não aguenta mais Segundo ele, eu não vou criticar ninguém Só estou falando da posição do cliente Mas, ele deixa fazer a revisão? A pergunta é essa, o cliente deixa fazer a revisão? O que que ele quer pro serviço dele? E acompanhe nessa reflexão após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4, Sinopto, Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Assiste o vídeo e você fica fã E rendas, você está se perguntando o que que eu quero dizer com este vídeo Com essa introdução Eu vou apresentar pra vocês essa caminhonete aqui E eu acredito que talvez ela não se transforme em serviço Em vídeo pro canal Por quê? Durante o vídeo você vai entender O cliente da caminhonete está com diversas peças irregulares Parafusos fora de lugar Peças faltando Peças diferentes Peças de marcas que a gente não utiliza E aí ele trouxe aqui porque segundo ele não aguentava mais Mexer, mexer e não fica bom Mas a culpa é de quem? Será que é do mecânico superior ou dele mesmo? Afinal, o que que ele quer pro carro dele? Qual é o serviço que ele quer pro carro dele? Ele quer qualidade ou ele quer preço? Gente, geralmente Essas coisas não andam junto Qualidade e preço barco não andam junto Aí eu pergunto, o que você quer? Mas fala o seguinte Vem comigo que eu vou te explicar certinho Porque o que você quer saber é do que é entender O que que eu estou falando, não é isso? Certamente que sim Toyota Hilux 2013 Com um vazamento absurdo de óleo diesel e óleo lubrificante Tá vazando o tanto que tá chegando aqui Na carcaça traseira Aí o cliente reclamou Que as caminhões não andam, não tem desempenho É ruim de freio Tá várias coisas irregulares E que ele não aguenta mais levar em mecânico Muito bem Eu percebo algumas coisas Vamos lá, guerreiro Começando por aqui mesmo Esse amortecedor não parece que é velho Veja que parece um amortecedor novo Mas aqui, cadê o parafuso original daqui? Por que colocaram esse parafuso aqui? O que aconteceu? O vazamento na ponta de eixo Olha lá Vazamento na ponta de eixo Esse amortecedor desse lado aqui já tá todo raspado Nem parece que é novo Porque essa raspação aqui ó Tá empenado? Tá torto? O que aconteceu? Que reduziu algo inédito na história dessa Hilux Pitbull A 5 a 15 A primeira vez que eu tô vendo essa bucha do molejo estourada A primeira vez Olha aqui A gente até assustou Primeira bucha que a gente tá vendo estourada Dessa caminhonete Olha aí Essa bucha dianteira Olha só Primeira vez Aí a gente continua olhando o serviço Que isso Como eu disse pros senhores Olha o vazamento Tá vazando o tanto Tá pingando Deixa eu embaixo aqui Porque tá pingando Tinha essa vareta Engaixada embaixo aí Certo? E tem vazamento no motor Algo que parece Mas vamos fazer o seguinte Vamos continuar na parte de suspensão Falando de suspensão A gente vê Que realmente tem peças novas aqui Eu não estou dizendo que o cara não trocou Eu tô dizendo que foram trocados recentemente Parece recentemente ó Tem uma peça nova Tem um parafuso de cambagem aqui Novinho Certo? Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó E os dois foram trocados ó Aquele ali foi trocado Parece que trocou só a porca E aqui trocou o parafuso completo Aí tem parafuso faltando aqui no câmbio Esse câmbio foi mexido Tem silicone branco aqui nessa junta O coxinho do câmbio não é mais original Aí tá faltando um parafuso ali no coxinho Certo? Faltando um parafuso no coxinho Tá sem os espelhos de roda Eu acredito que foi o dono do carro Que mandou montar sem Nesse caso aqui eu acredito que o carro O dono do carro mandou montar sem o espelho de roda Porque o mecânico colocou Não vou criticar ninguém aqui Aliás não vou emitir opinião Só vou mostrar como é que tá E você fala a sua opinião aí nos comentários Olha isso aqui Cadê o espelho de roda? Desse lado O espelho de roda também Desse lado aqui Faltante Faltante Certo Cardan dianteiro Ou seja, a gente não deu muita ação Porque tá com folga E muita Tá furada a coifa Guerreiros, aquela coisa Aquela falta da manutenção preventiva Tá vendo? Se tivessem trocado essa coifa Não perdi o cardan Aqui ó Olha lá O problema aqui é coifa furada Olha aí Deixa eu mostrar pra vocês Aqui O problema ali foi coifa furada Furou a coifa Não trocou Quando furou Estragou o cardan Tem que trocar o cardan Então Rapaz Pra trocar essa luva O espelho é mais caro Que o cardan Vou dizer pra vocês Viu O amortecedor Dessa marca HG A gente não usa Mas tá vazando O amortecedor vazando Desse lado aqui ó HG Olha o G aí Do HG Não tá vazando Mas Se fosse pra fazer a revisão A gente ia colocar a caiaaba Não adianta Mas tá vazando O motor Como vocês viram no começo Olha o vazamento desse motor Olha o quanto de vazamento Neste motor O quanto de vazamento De Hilton E aí o cliente Interessante Que ele falou assim ó Ele falou bem assim Eu não aguento mais levar Em mecânico E não ficar bom Só que Ele pegou Ele está Ele está limitando O nosso trabalho Porque ele falou Que várias coisas Estão no orçamento aqui Dentre elas Mas o motor E a turbina Eu falei Mas como que tá no orçamento Tá em garantia Mas como que o motor Tão sujo assim Pode estar em garantia E a turbina ainda Está totalmente sujo Parece que há muito tempo Não recebe uma manutenção Não recebe uma manutenção Esses componentes Parece que há muito tempo Esses mecanismos não recebem manutenção Tá vendo Olha essa sujeita na frente aqui Da turbina Deixa eu baixar um pouco aqui Para a gente falar dessa turbina Então guerreiros O que eu quero dizer com vocês O que o cliente quer Ele quer continuar sofrendo Ou O mecânico interior Ele não deixa trabalhar Aqui A gente vai passar Uma lista de peças Uma pré lista de peças Para ele E falar que tem que desmontar Se ele falar que Se ele quiser Que a gente faça do jeito dele Aí não dá pra fazer Porque depois a garantia É sempre nossa O cliente nunca lembra Que ele mandou fazer do jeito dele Entendeu Você viu quantas peças Faltando Parafusos Peça mal feita É mal feita Que eu digo assim Olha isso aqui Perderam essa arruela aqui Opa Perderam essa arruela aqui E meteram Um arruelão De amortecedor dianteiro Acho que de Corsa Tá vendo aqui A arruela é discreta Essa aqui A arruela é assim Eles foram meteram Essa Corsa ali Olha o vazamento Que tem no motor ali Olha lá Você tá vendo que Essa sujeira Não parece sujeira De Não é De uma coisa que tá limpa Um sistema limpo Olha lá Olha aí Perceba embaixo do alternador O alternador tá bem na frente Olha embaixo dele Quanto tempo Tá aquela Aquela vazamento ali Com aquela terra Até preta lá Aqui na turbina Olha só Fazendo a turbina Aqui Olha aí Aí a mangueira ali Do Mangueira de conexão ali Tá uma mangueira azul Já Já foi até trocada E ó Só de ficar parado Aqui No elevador Ó Parado aqui no elevador Dá uma olhada O quão está Absurdo esse vazamento Pingando aí Parado Desligado Imagina rodando Imagina o quanto Tá consumindo De combustível Aí o cliente A gente fala Primeira coisa Arrumar isso aí Ele fala Não, não Já tava assim antes Aí não dá É o tipo de O próprio cliente Não permita Ele não se permite Receber um serviço De qualidade Primeira coisa Confia no mecânico Se você não confia no mecânico Não leva Sua caminhonete lá Não leva Não confia aqui na águia Não traz aqui Ó Mais um serviço Diferenciado Colocaram aqui ó O reservatório De direção Não original Certo Com certeza O problema Com a direção A casa de direção Parece que tá Com vazamento Também já Mas enfim O reservatório Do radiador Olha lá Tá bem mais preto Aqui assim ó Você olha aqui ó No retorno Aqui ó Onde a água escorre Olha lá Como que tá preto Aqui na turbina Guerreiros Olha só Que eu falei pra vocês Da mangueira azul Que foi trocada Nada acontece A mangueira azul Tô dizendo que ela furou E trocou Olha lá embaixo O vazamento Deixa eu virar o pescoço Aqui Eu vou lá Mostrar pra vocês O vazamento lá Vocês percebem Que é um vazamento Que parece Que tem mais de três meses Eu não tô entendendo Que o cliente Tá mentindo Alguma coisa Tô achando Que ele pode ser Se equivocado Com a data Ou não foi mexido O serviço Cobraram Não fizeram Tem diversos Fatores aqui Ou ele já fez Tá se dando problema Olha lá A sujeira Que tá dentro Do reservatório Do radiador Olha lá Daqui pra baixo Reservatório novo Vazamento Na tampa De válvulas Olha aqui Na traseira Vazamento Na parte Correia dentada Olha lá Do lado aqui E aí Guerreiros Não tem como Um motor Nesse Nesse estado Nessas condições Ter sido mexido Ter sido mexido Recentemente Ou Foi bem mal feito Bem mal feito Com peças ruins Então o cliente Tem alguma luz De gestão acesa? Já que não Tem luz de ABS Do filtro De gestão Olha tem luz de ABS Do filtro Netão Você tem que falar Aquilo metragem Netão Eu falo pra vocês Guerreiros Essa que eu vou até lá dentro Vou mostrar pra vocês Como esse caminete chegou Câmbio manual Certo Olha lá 516 mil quilômetros 516 mil quilômetros De uso brutal Sinopense E aí? Ó Uma coisa que você tem que olhar Na caminete como essa É isso aqui ó Luz de gestão tá ali Do ABS também tá ali Do luz do óleo tá ali Porque se você liga a chave E elas não tiverem Aqui no painel É sinal Que elas foram apagadas De maneira não ortodoxa De maneira criminosa De maneira Confidulante Tirando a lâmpada Enfim Aí já que elas estão aqui Você dá a partida E dá uma olhada Eu vou dar uma partida aqui Milionário Cuidado aí Olha lá Vou dar uma partida Olha lá Apagou a luz do óleo Apagou a luz da injeção Mas o T-Belt tá aceso O ABS tá aceso E a luz do Do filtro de combustível Também está acesa Beleza? A porta que tá aberta 5 seguranças Que eu tô parado aqui Filmando pra vocês Beleza, guerreiros? Então é isso aí ó Uma Hilux com 516 mil quilômetros Rodados E uso sinopense E manutenção E olha que interessante O relógio O imortal O imortal O Highlander Olha ele funcionando E a multimídia original Ainda tá aqui Não sei se funciona Mas tá aí Deixa eu ver se ela funciona Ah lá funciona Deixa eu desligar Por causa de não pode tocar a música Beleza, guerreiros? Então vocês vejam Que a caminhonete está Aí Tá com A parte de elétrica Vai estar funcionando ok Então Ó Já era pedido pra deixar ligado Vou deixar ligado aqui Assim que ele olhar A gente continua Eu vou lá fora filmar Pra não atrapalhar O barulho Beleza? O som do motor Não atrapalhar a gravação Só um momento E eles saindo da caminhonete Aqui ó Me chamou a atenção Ó a porta A porta tá até rangindo Ó Virou aí Aí guerreiros Uma vez o cara perguntou Minha porta vive batendo Ó O problema Já peguei problema Nessa peça aqui ó Esse aqui é o limitador Tá Pode ver que o barulho Sempre dele Olha lá Olha lá Tá até Tá até quebrado o parafuso ali Olha lá Tá vendo ó A fixação do parafuso lá Ó Bateu esse lado Olha aí Como é que tá Ali ó Chapeado Não é o chapeado Aí guerreiros Pela chapeação A gente vai tirando a ideia Beteram um fundão aqui Cinza Olha só Ela é lisa aí Olha como é que tá De massa Vocês tão vendo aqui Guerreiros Ó Ó Vou mostrar o lado de lá Que vai ficar melhor Pra vocês entenderem Ó A superfície É assim ó Lisinha Tá vendo ó Lisinha aqui Lisinha aqui Aí você vai lá Ó Olha o que é massa lá E um fundo cinza Que foi batido ó Tá vendo ó Ó a massa Que colocaram lá E a tinta cinza aqui ó Então Aí Se o reparo de lataria Foi feito Num lugar como esse Fazer o que? Claro Ela tem outras Ela tem diversas Outros problemas Eu só quero mostrar Pra vocês aqui A parte filosófica Da coisa Caminete Ok 500 mil quilômetros Que não é pra qualquer um 516 mil km Usa o Sinopense Igual a caminhonete Um Hilux Que todo esse desaforo Que vocês tão vendo aí Essa negligência Na manutenção Peças irregulares Eu não sei há quanto tempo Ela tá sofrendo Esse desaforo Que vocês tão vendo aí De peças ruins Ou Fora Da especificação normal Ou melhor Da maneira que a gente não trabalha Aqui na Águia No protocolo Águia E ainda assim Tá com 516 mil quilômetros Primeira caminhonete Que eu vejo Com a bucha do molejo Estourada Como que pode? E ainda assim 500 mil quilômetros Netão Você já vai Já vai ativar o modo Fanboy de Hilux Não vou Guerreiros Eu só tô mostrando pra vocês Que me chamou a atenção O cliente Falar que diversos componentes Aqui estavam em garantia Principalmente motor e turbina E embora ele esteja reclamando De falta de força e desempenho Quando turbina tem tudo relacionado a isso E esse vazamento de óleo diesel Com certeza relacionado a isso Aí eu tenho que falar pra ele Vai lá Se tá na garantia Arruma isso E volta aqui Porque aqui Tem que começar do zero Esse motor Se tiver em garantia Manda arrumar esse vazamento Porque aqui vai ter que tirar o motor fora E trocar o jogo de junta Mas antes Vamos medir a pressão do óleo Pra ver se Se foi realmente mexido com o motor Talvez aquele ourinho do motor Vai tá Não terá sido montado Tem isso também Teve diversas coisas aqui Guerreiros Diversos fatores pra gente ver Nesse veículo Aí a pergunta que eu falo pra vocês O que você quer pra o seu carro? Tá Ok Verdade 500 mil quilômetros Mas olha o estado Que chegou Poderia ter chegado bem melhor A 500 mil quilômetros Poderia estar Bem melhor forma Aí você decide Você quer pagar As peças A gente vê Que são de marcas Que eu não vou falar Que nem é boa Nem ruim Vou falar somente Que a gente não usa aqui Na área automecânica 4x4 Beleza, guerreiros? Então é isso aí Railux 2013 Uso severíssimo De sinop Uso Militar Total E com 516 mil Resolve Mas vamos fazer um pente fino Nela de fora a fora Desde remoção de motor De câmbio Aquele coxinho do câmbio Vamos colocar o original Colocar o parafuso Tá faltando Vamos verificar Essa parte de vazamento Total Na traseira Precisa de 4 amortecedores Caiaba Nela Correio dentado Ele pediu para trocar Porque está até o T-belt aceso Enfim Deixa eu mostrar para vocês Embaixo Mais um detalhe Mais um detalhe Para a gente encerrar Esse vídeo Ali na embreagem Tem tipo Na embreagem não É Perto do sininho Embreagem Ali Tem uma espécie De pó de alumínio Um líquido Ali com pó de alumínio Aí eu pergunto Aonde está vindo Aquele desgaste De alumínio Ali Que eu vou mostrar Para vocês Parece que está pingando O alumínio Assim Olha Olha na frente Já mostrei Essa frente Aqui Então O cliente Tem que decidir Aqui a gente Deixa o carro Dele Em estado de zero Certo A gente faz O serviço Que precisa ser feito Mas ele vai querer Ou ele fala Que não Que não Que não Não precisa Enfim Aqui Deixa eu parar aqui Olha aqui Bem aqui Eu vou afastar O microfone Vocês olham lá Aquele cinza Bem aqui Está vendo Aí eu vou afastar Na minha boca Vou evitar falar Olha lá Entre o motor O câmbio E o motor de partida Ali Isso aí Nesse pó de alumínio Ali com o olho De onde que está vindo Tem que desmontar Tudo que tirar fora Para a gente ver Pode ser no motor de partida Do câmbio Da embreade De algum lugar Certo E aqui tem o vazamento Lá no coletor Da Tubaia também Que atrapalha O vazamento Que atrapalha O desempenho Beleza Como eu vou mostrando Por cima aqui Está vendo Como é que esse motor Está com aquela sujeira Está com aquela sujeira Uma sujeira velha Que você vê que é velho E outra negra Protocolo Águia Se a gente tira o motor A gente vai lavar o alojamento Que não foi o que aconteceu Aqui Vocês estão vendo O alojamento todo sujo Do diferencial dianteiro Aqui Tudo sujo Aqui a gente teria lavado Isso aí Beleza Senhoras e senhores Dessa maneira Nós termos esse vídeo O BDA Um vídeo alerta Reflectivo Que te leva Reflexão Na minha opinião O veículo É uma extensão Do nosso corpo E precisa ser Mantido Da melhor maneira possível Compre um veículo Se uma grande revisão É difícil Faça um pouco Todo mês Troca uma peça Hoje ou amanhã Um olho Hoje ou amanhã Mas mantenha o seu carro Em dias Carro é despesa Camionete é despesa É um item É desgaste É máquina Está todo mês Máquina é assim mesmo Está todo mês Só que essas máquinas Que tem lá Chega a 500 mil Maltratada E chega aí Filme no propósito Funcionando Até bonito Vocês viram Portanto gente Fica esse alerta Para vocês Estou manutenção De camionete Beleza E agora Vou fazer um lançamento Desse aí Passa um Ih Ih Isso queria ser bom valor Talvez um dia eu conto Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o Um vídeo como esse Vale o like Vale até um valeu Vale um valeu Eu tenho que ativar Os membros do canal Tem que ativar os membros Mas vamos lá Dá aquele like aí Que já está bom demais E se inscreva no canal Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho